Eu queria chamar para o palco agora Pedro Teus, Pedro Teus, o cachorrinho mais bonito aqui da Deco, olha aí, e aí Teus, tudo pronto? Opa, dá para me ver? Claramente Boa, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só um segundo Apresentando, tá? Pedro Teus, engenheiro de software aqui da Deco, fã de maratonas e cubo mágico e outras cositas mais, descobri que é fã agora de jogos de tabuleiro E só... É, como o Matheus me apresentou aí, eu sou engenheiro aqui na Deco, eu vou mostrar build logs para vocês, é uma demozinha rápida, dá para ver minha tela? Eu não consigo ver aqui, se dá para ver? Yes! Boa, então é uma demozinha rápida só, eu criei um site aqui, é, eu criei um blog aqui, e aí eu vou aqui no GitHub E eu quero só mostrar para vocês, eu vou fazer uma mudança aqui, para a gente conseguir ver os build logs no admin Então eu vou aqui, vou editar minha rota e eu vou cometer um agafe aqui É, e agora, se você clicar aqui no details, ele te joga no admin É, com um comando aqui para abrir os build logs para esse commit Aí, você consegue ver aqui real time, né? E você consegue ver o que deu errado E também dá para ver aqui na aba de releases, a gente tem a mesma coisa, né? Só clicar aqui em build logs e ele abre aqui Então, agora facilitou aí para visualizar quando der probleminha E, e é isso, eu acho que, acho que deu para passar aí O melhor tipo de funcionalidade é aquela que você faz o mic drop, né? Tipo, tá aqui, você olha aqui, isso aqui você vê os seus build logs completos, não, tá de boa Ah, e é só comentar que os build logs vão ficar disponíveis por 24 horas aí, então, se você abrir e não tiver disponível é porque expirou, mas 24 horas dá para debugar bastante coisa Boa, é, pedi desculpa aí, estou tendo uma batida, estou tendo obra aqui em cima, estou assentando o piso É, mas, parabéns aí pela funcionalidade, vai ser importante a gente recuperar isso para entender o que está acontecendo e quais são as falhas É, e um detalhe, eu creio que o log está operando só para o K8 ou está para o dentro da Play também? É só para o K8, por enquanto só para o K8 Então, os sites que estão sendo criados agora, quando estiverem no... os sites que estão sendo criados agora vão ter acesso a esse build log, tá? E os sites que estão em processo de migração, eles eventualmente terão esses logs também, se já não estiverem, tá? Então, só esse detalhe importante para vocês entenderem como é que a gente está fazendo esse processo de rollout aí, dessa funcionalidade Alguma coisa para ficar atento ao olhar nos logs, Teus? Tipo, algum erro que tenha acontecido, tenha pegado a galera? Ah... Não, não sei dizer Não, tranquilo Uma experiência que eu tive, né? Lembra sempre de você fazer um denotesque start, por mais que você faça alguma alteração pequena Às vezes o erro do log é tipo, a pessoa esqueceu uma chave Ou a pessoa esqueceu algum detalhe assim, que cobriria num denotesque check, tá? E é importante vocês sempre estarem checando isso para fazer uma avaliação de sintaxe, link e tipagem, né? Mas claro, às vezes nem tudo cobre e às vezes a gente tem erros em sistemas externos, né? Então, por exemplo, vocês podem ver eventualmente uma falha de rede porque você foi baixar uma dependência Mas que também não é do nosso controle, né? Às vezes o npm falha, às vezes é uma questão de conexão mesmo Uma resolução de DNS que não deu certo, mas essas eu vejo menos O que eu vejo mais é esquecer uma chave Ou então, o famigerado, a pessoa foi fazer um resolvo de conflito e aí tá lá o diff, né? O maior, 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 menor, menor, menor E tudo cagando o code Beleza, Theus! Muitíssimo obrigado por a gente passar aqui para o updates então E por favor, deem feedback, tá? Se vocês sentirem falta de uma funcionalidade Ou tiver algum problema com alguma funcionalidade Lembra sempre de sinalizar isso, tá?